Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Abel Ferreira se dá mal no Palmeiras e torcida do Santos comemoras de olho no Clássico. Peixe recebeu uma boa notícia neste sábado. O Santos está se recuperando dentro de campo e venceu o Bahia por 3 a 0, na última quarta-feira, 10, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Realman tenta ajeitar o time para os próximos jogos e terá o Vasco pela frente no domingo, 14, no Maracanã. Porém, a torcida Santista já pensa no Clássico contra o Palmeiras, que será realizado no próximo sábado, 20, na Vila Belmiro. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. O Santos não vence o rival desde 2019, portanto, lá se vão 4 anos desde a última vitória sobre o Palmeiras. Agora, os torcedores estão esperançosos com o Clássico da Semana que vem por um motivo em especial, o técnico Abel Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para acomodar o clube na Vila Belmiro. O fato fez os Santistas vibrarem na internet. Tudo indica que a maldição vai ser quebrada. Se Deus não é Santista me expliquem isso. É um sinal. Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, o Santos ainda não venceu o treinador português. De lá para cá, foram 11 jogos, com 9 vitórias do rival e 2 empates. O Peixe levou 19 gols e fez apenas 8. Portanto, o Alvinegro quer aproveitar o rival sem o seu treinador para quebrar o tabu. Resta saber se a previsão dará certo. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.